Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema, já tem até um vídeo aqui no canal a respeito dele, que é a varicocele. E hoje a gente vai mais para o tratamento. Então, a pergunta que eu vou responder hoje. Tenho varicocele. Quando eu devo operar a varicocele? Por meio do endereço www.clinicalongevita.com.br, você tem acesso ao nosso site, além de textos informativos com diversos temas em urologia, lá dispomos também o link tanto para agendamento online quanto via WhatsApp da clínica. Por lá, também você pode acessar nossas mídias sociais, Facebook e Instagram, onde diariamente colocamos conteúdo relacionado à urologia. Aproveite e compartilhe. Olá, meu nome é Bruno Vedovato, sou médico, urologista e hoje então vamos falar a respeito das indicações clássicas e amplamente amparadas pela literatura médica a respeito do tratamento cirúrgico da varicocele. Então, vamos lá? A primeira questão que a gente precisa colocar é que para se indicar uma varicocelectomia, ou seja, um tratamento cirúrgico de varicocele, há necessidade de que haja o que a gente chama de varicocele clínica, ou seja, aquela varicocele que é visível, que é palpável, ou seja, que é de uma forma ou de outra identificável ao exame físico, porque existe sim a varicocele subclínica, que é aquela em que a gente nem palpa e nem vê aqui durante o exame físico e ela aparece apenas no ultrassom. Ainda não é consensual a gente submeter todos os pacientes com varicocele subclínica ao tratamento cirúrgico, existem situações específicas, mas a princípio a gente vai partir do pressuposto que em todos esses cenários que eu vou comentar, esses pacientes têm a varicocele clínica, ou seja, que no exame físico aqui, na consulta com o urologista, a gente identificou a varicocele. A primeira indicação é em pacientes jovens ou adolescentes com o que a gente chama de assimetria testicular, ou seja, o tamanho do testículo acometido pela varicocele é 20% menor que o testículo do outro lado, do que o testículo contralateral, do que o testículo que não tem problema algum. Essa assimetria, ou o que a gente chama de hipotrofia, algum sinal de diminuição do tamanho do testículo, trata-se de uma indicação, porque muito provavelmente essa varicocele está gerando um dano e esse dano pode progredir ao longo do tempo e gerar algum prejuízo lá na frente para a fertilidade, para a capacidade reprodutiva desse adolescente. Então essa é a primeira indicação. Então outra indicação são em homens com ou sem intenção de gravidar, portadores então de varicocele clínica, com alterações nos parâmetros seminais, com alterações no espermograma. Então se a gente no exame físico surpreende a varicocele, a gente vai solicitar para esse paciente uma investigação complementar adicional com o espermograma, que geralmente nós escolhemos pelo menos dois, dá um intervalo entre um e outro mínimo aí de duas semanas. E se a gente surpreender alterações que podem envolver qualquer um dos parâmetros do espermograma, que são eles, a motilidade, a capacidade do espermatozoide se movimentar, a vitalidade, quantos deles estão vivos ou mortos, a morfologia, enfim, a concentração. Quando existem alterações no espermograma e que não existe nenhum outro fator e a gente está atribuindo aquilo muito provavelmente à varicocele, a gente também visando preservar e até recuperar a qualidade desse sêmen, desse espermatozoide, também está indicada exploração cirúrgica, o tratamento cirúrgico da varicocele. Outra indicação também são pacientes em que a gente surpreende a varicocele, tem um espermograma que não tem uma alteração grosseira e a gente hoje dispõe de testes funcionais da avaliação espermática. O principal deles hoje na nossa realidade é a pesquisa da fragmentação do DNA espermático e existe uma parcela até significativa de pacientes que têm um espermograma tido como normal, entre aspas, está dentro dos parâmetros mínimos de normalidade, mas que diante da pesquisa da fragmentação do DNA apresenta uma elevada fragmentação. E a gente sabe que a varicocele ela é causa de um aumento de o que a gente chama de estresse oxidativo no testículo e isso impacta negativamente na capacidade e na qualidade da produção dos espermatozoides. Então nesse cenário também é interessante, está bem indicada e bem fundamentada a indicação do tratamento da varicocele. E no outro cenário, é naquele cenário de pacientes com diagnóstico de infertilidade conjugal, que existe a varicocele clínica e aí você indica a varicocelectomia para melhorar as chances, as taxas de gravidez desse casal, seja uma gravidez que está sendo tentada naturalmente, ou para pacientes que por qualquer que seja o motivo, muitas vezes um fator feminino associado, estão partindo para a fertilização assistida. Existem estudos mostrando que quando a gente tem um paciente com varicocele clínica, mesmo que o casal esteja em programação de fertilização, você fazendo a cirurgia, tratando essa varicocele, você aumenta as taxas de sucesso na fertilização assistida. Então essas são as principais indicações que estão bem amparadas na literatura. Uma outra dúvida que no dia a dia de consultório existe bastante, uma vez que alguns pacientes chegam para a gente com dor nos testículos e aí diante da investigação a gente surpreende uma varicocele, e muitos perguntam eu não posso operar por dor? Então assim, não é uma indicação consensual, porque muitas vezes o paciente tem dor por outros motivos, existem outros fatores ali que estão agregando ali morbidade, então apenas por dor a gente vai individualizar caso a caso, não é uma indicação absoluta para tratamento da varicocele. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe aqui nos comentários, se você tem alguma dúvida, enfim, compartilhe também à vontade. Não deixe de se inscrever no canal e me seguir também nas demais mídias sociais. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!